Ontem também foi anunciado que o governo federal vai lançar um novo ministério, um ministério dedicado especificamente a cuidar do Rio Grande do Sul por conta das tragédias. É o Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. E o Vinícius Nunes, que é repórter do blog do Noblar, trouxe detalhes de como esse ministério vai funcionar. A estrutura do ministério vai estar baseada em duas secretarias executivas. A Secretaria de Coordenação Interinstitucional, que essa coordenação vai lidar com as prefeituras locais, com o governo estadual, para coordenar os esforços para poder haver a recuperação. A outra secretaria vai ser a Secretaria de Resposta. Essa vai gerenciar os reparos da infraestrutura e do fornecimento de alimento, de água e de abrigos. Além disso, vai haver um terceiro eixo, que é um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, esse muito importante, que é para promover pesquisas sobre as novas tecnologias e métodos para a prevenção de enchentes, algo que, inclusive, não vai servir apenas para o Rio Grande do Sul, vai servir para os outros estados brasileiros. A gente sabe que, infelizmente, esses problemas de enchente, eles são comuns em várias cidades do país, em vários estados do país, e só tem aumentado. Está vendo aí o Rio Grande do Sul, a situação, a gente está vendo a gravidade da situação que a gente está passando. Quem vai ser o ministro dessa nova pasta é o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, que atualmente é ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ele vai assumir essa outra pasta. Ele é gaúcho e está atuando ativamente nessa reconstrução desde que a tragédia começou. Então, como eu falei para você, é o Paulo Pimenta que vai assumir esse novo ministério. O Paulo Pimenta